Bem, Alderê Ribeiro, a respeito da Convenção Coletiva do Trabalho 2014-2015, esse assunto que acabou gerando polêmicas, discussões nas redes sociais, nós ouvimos o presidente dos sindicatos empregados no comércio, Mauro de Oliveira. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o vereador Luiz Alfredo da Cunha e Bernardo, que vai passar para a gente informações. Houveram algumas discussões, qual o seu ponto de vista, sua opinião em relação a esse assunto, vereador? Em termos de Convenção Coletiva do Trabalho, eu não sei dizer nada. Porque como vereador, eu não participo de mesa de negociação, eu não falo de jornada de trabalho, eu nunca falei de jornada de trabalho, é uma mentira, uma inverdade, uma leviandade do seu Mauro dizer que o vereador Luiz Alfredo não deixa assinar a Convenção. Isso é uma falácia, mentira, safadeza, não sei por que ele inventou isso. A única participação que eu tive com os empresários reunidos na SICAM, e tive reunido por mais de uma vez com os empresários, porque surgiu uma dúvida. A coluna do Eli fez uma matéria dizendo que a contribuição assistencial, todo empregado e todo empregador, todas as pessoas, elas recolhem para os sindicatos, por força da Constituição Federal, uma contribuição assistencial, que é para ajudar o sistema de sindicatos. É legal a cobrança. Só que essa cobrança, raramente nós não podemos nos negar, porque imposto todo mundo paga, tem que pagar. Nesse caso, a contribuição assistencial só é obrigatório pagar quem é sindicalizado. Ou seja, as empresas que estão associadas ao sindicato patronal têm o dever de pagar aquela de contribuição. Os empregados que estão sindicalizados, fazem parte do sindicato, são obrigados a pagar essa taxa assistencial. Os outros que não são, eles podem se opor, pagam se quiser. E há três anos atrás, o Ministério Público trabalha, através da Procuradoria, verificando um descompasso, tanto para os patrões como para os empregados, firmou um termo de ajustamento de conduta dizendo, obrigando o sindicato patronal e obrigando o sindicato dos empregados, que eles devem ou comunicar, obrigatoriamente, as empresas e os empregados, no prazo de dez dias da assinatura da convenção, no prazo de dez dias, tem que se comunicar, olha, você não precisa recolher. Para que você não recolha, basta que você ou dê uma carta protocolada no sindicato ou mande uma carta por AR. E os patrões são obrigados a colocar isso do lado do quadro de aviso das empresas para que eles não são obrigados a pagar. É sobre isso que eu me reuni, senhor Mauro, naquele sindicato. Se alguém que estava na reunião inventou e mentiu para o senhor, pega essa pessoa e usa ela como testemunha, porque naquele processo crime que eu lhe movi já na delegacia e no processo civil que está forando agora, o senhor vai precisar dessa testemunha. Porque, de uma forma vil, de uma forma traiçoeira, uma forma, assim, inaceitável de um dirigente sindical dessa envergadura, afinal de contas, é um sindicato que arrecada 4 milhões de reais por ano. Não é qualquer valor, não é pouco dinheiro. São 24.300 empregados, segundo o Caged informa, que recolhem pelo menos, pelo menos eles recolhem 150, 160 reais por ano. Ou seja, é 1,5% do salário de cada um. Um empregado aqui paga 1,5%. E não é pouco. Uma empresa simples, por exemplo, paga 4% de imposto. Então, você vê como que esse imposto é pesado. Segundo, nunca, senhor Mauro. E o senhor desafia o senhor aqui nessa televisão, nesse programa aqui do Alderir. Desafia o senhor em qualquer lugar que o senhor me traga uma pessoa que viu eu falando que eu quero trabalho até as 8 horas da noite ou sábado e domingo. Isso o senhor mentiu. O senhor escreveu, mentiu e repicou e tentou pegar uma foto. Eu achei mais incrível que a foto que ele usa no foder dele está em uma matéria na qual a matéria explica o que era a reunião. Ó, o vereador foi lá e falou. Agora, eu sempre digo e confirmo. Quem acha que deve pagar, continue pagando. Não tem nada contra pagar. Eu só estranhei que, primeiro que ele não presta conta disso. E não presta. Diz que tem contabilidade, mas não fala isso para ninguém. A outra coisa que eu estranhei, fiquei muito abismado, foi a agressividade e a invenção com que ele fez. Adulterando matéria, denegrindo. Ó, o vereador, nunca toquei nesse assunto. Até porque, quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu não tenho problema nenhum em assumir o que eu faço, eu deixo de fazer. Quando eu digo que não vou pagar uma conta porque o cara está me roubando, nós vamos ficar 20 anos, Mauro, brigando na justiça. E você pode pegar. E os processos que você pegou contra mim é pouco, Mauro, tem muito mais. Eu já sou réu, eu sou autor, eu sou testemunha, eu sou advogado. No Poder Judiciário, Mauro, eu já fui de tudo um pouco. Eu já fui acusador, já fui acusada. Eu ainda não tenho esses problemas com o Poder Judiciário, tanto que sou advogado, eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema com o cara da tua índole. Você não se miscui de mentir. A honra, a honra, a moral, a ética, decorre dos atos praticados e não dos falados.